Estou aqui no Monte Claro Studio e dessa vez vou mostrar para vocês a gravação da guitarra solo da música de Radassa, filha do nosso amigo Apolinário, ali da cidade de Goiânia, em Goiás e ele me contratou para gravar as guitarras dessa música e eu vou mostrar para vocês como é que está ficando o solo guitarra solo Eu vou mostrar para vocês